Fala galera, bem-vindo ao canal mais um D-Division 2, eu tô aqui gente, vamos fazer uma área contaminada aqui Chegamos aqui, eu cheguei aqui numa área contaminada, não sei nem o que que vai ter aqui Fala galera, vamos lá, vamos lá Fala galera, bicho é burro pra caramba, ele pega exatamente a cobertura aqui Fala galera, bicho é burro pra caramba antes, já premia a montar eles, pode ver nela gente, nem a caixa,าça isso já foi北oso Fala galera, pode ver não? Fala galera, fala galera, se iniciar em desafio, vale a 합니다 Fala galera, isso até?" é um museu a nossa aqui é que a gente tá em Washington e vamos ver se daqui essa história dessa o dispositivo eletrônico portátil detectado e tá ele tá dentro da área contaminada Beleza e aí a gente não entra não e recebendo o pedido de apoio o cara devia ter uma maneira da gente poder fazer até tem né o negócio é como é que eu vou entrar nessa área contaminada tem alguma coisa aqui que a gente use para não sei, vamos ver e aí gente, que bagunça que tá essa daqui gente, que bagunça que tá essa daqui tá, entrei aqui primeiro você devia ter levado eles para quarentena esse povo merece respeito e cuidado não ser tratado feito caso não é você que decidir isso tá arriscando a vida das pessoas estando aqui ninguém tá correndo o risco se não passar dessa cerca aqui eu coloquei essa sinalização para garantir isso é, e se por acaso algum deles decidir que não quer ficar mais aqui eles estão morrendo de medo de infectar alguém por isso a maioria veio pra cá eles não querem causar nenhum mal mas também não querem ter que passar com toda essa barra sozinhos pegamos uma chave aqui que eu não sei que da onde que é essa chave beleza beleza cara, estamos estamos olhando vamos vasculhar aqui, tá vendo? olha, parece que é uma área que foi fechada, né? vamos encontrar uma chave aqui na área contaminada ela vai levar para algum lugar talvez, né? essa aqui é a saída... essa aqui é a parte que a gente já entrou cara, tem um outro telefone aqui dentro vamos ver... vamos ver... vamos ter que verれる a際 da tonalização não, é que é uma avista... a segunda da hora... Tá, meio que parece que os elevadores estão Cara, a única coisa que a príncipe a gente encontrou foi aquela chave Ah, por aqui dá pra sair por aqui, ó Tá vendo? É um museu É um museu Cara, não tem muita coisa aqui não, né? Dispositivo eletrônico detectado Aqui, tem mais um aqui Tá, a gente tem uma coisa ali Aqui não tem mais nada ainda Deixa eu voltar pra cá A gente tem mais um Tá, a gente tem mais um Tá, não tem como sair por aqui Então eu tenho que voltar lá pelo caminho pra onde que a gente veio Que a única entrada Não sei se a gente use o A não sei se eu use o Aeroporto rápido, né? Aeroporto rápido Não sei se eu use a viaja rápida Cara, pô, maneiro É um, tipo, é um museu Aqui Virou uma zona contaminada Tipo um posto médico Aí Ele tem mais um posto médico E aí Aí Mas é que eu tenho que sair Aí Aqui A gente Agora que descobrir a zona contaminada lá E aí Fátio pra cima sem dó. Achou que podia se esconder inteiro? Vai, caralho! Aquele era o último. A gente acabou escondendo o trabalho ali aqui. Eu cheguei exatamente em cima da hora. Vamos libertar aqui um ponto de controle. Vamos lá. Tá legal. Só que o terminário me trouxe uma chave. Acho que não tem nem como ver essa chave. Não tem nem como ver. Não tem nem como ver. Vem pra cima de mim não. Sai pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porra! Não! Não! Ok, eu estou em uma área que é controlada por um grupo diferente, então quer dizer... Ah, vocês viram aí os dois grupos brigando entre si. Ponto de controle. Tá, como é que eu vou passar para ali? Começa aqui. Ah, isso aí. Começa aqui o ponto de controle. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nós vamos... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 4 de uma vez só 1 E aí E aí E aí E aí Cara, essa arma aqui é muito lenta pra recarga E aí 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 A probabilidade é matar ele Vocês vêm depois A probabilidade de fazer o que é 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 o que é. A probabilidade de fazer o que é 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 o que é. A probabilidade de fazer o que é 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 o que é. A probabilidade de fazer o que é 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 o que é. A probabilidade de fazer o que é 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 o que é. A probabilidade de fazer o que é 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 o que Ah, caralho! Eu vou acertar onde? Ah, caralho! Inimigo fortemente blindado à vista! Eu vou atingir o caminho, vai agir. Não, não entendi. Não. Deixa pra agir agora, olha! Fica! Fica aqui! Fica! Fica aqui! Caraca, cara. 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 Armani, cara. Caraca, cara. O que tem mais aqui? Ah, são três portas para essa caia? Olha! Pô, maneiro! Parece que os outros armários eram só uma, né? Tá, tá com a munição aqui cheia. Cadê o... Oficial de controle. Ah, cara, como é que eu vou falar com o cara? Ele não tá... Ih, você é bobo, meu filho. O cara bugou! Gente, depois dessa aqui... Não, não. Vamo ficar por aqui. Ah, vamo ficar por aqui. Vá! 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 O que é isso? Pronto, acabou Vamos ver se agora eu consigo voltar Já saí daqui da área, vamos voltar aqui para eu Vamos ver se eu consigo falar com o cara Mas não, deixa eu fazer um teleporte Às vezes fazendo o teleporte a gente consegue, né Ah lá, ponto de controle O único ponto de controle subterrâneo que a gente tem A gente sai dentro do banheiro Cara, como é que eu faço? Eu não consigo falar com o cara Tá doido, bugou Uma hora eu faço A gente tenta fazer aqui Vamos ver, gente Eu vou fazer os outros dois pontos de controle Essas duas tecnologias cheias aqui Cara, essa fortaleza aqui é nível 30, cara Tô louco pra chegar nível 30 pra poder fazer Só que primeiro eu quero fazer nível 10 pra chegar nisso daqui Certo 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 Aqui Se inscreva no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu